Pessoal, o filme já vai começar! Olá amiguinhos! Aqui quem está falando é o parecinho Pimpão O amiguinho das criancinhas, protetor dos animais E também é o Pimpão, né? O velho palhaço de plantão E este é o horóscopo do Pimpão Cujo objetivo é divertir as pessoas E apresentar uma mensagem Que naquele momento pode ser útil para alguém As pessoas não são iguais Com pensamentos e ações diferenciadas Assim, cada mensagem do horóscopo Tem uma interpretação específica Para cada pessoa que acredita Horóscopo do Pimpão Começa agora para vocês Vamos para o leão Leão, hein? É certo, leão aqui, né? Tudo bem? Tudo legal aí? Cetinho? É um leão assim, né? É só um gato grande, viu? Não precisa ter medo, não! É só um gatinho maior, né? Leão, milagres existem? Já começa uma pergunta, hein? Milagres existem? Sei lá Mas o importante é tentar, né? Então, continue acreditando Trabalhando e tentando sempre Mesmo tendo muita dificuldade E tristeza Da falta de boas notícias O meu lema de vida é Sempre tentar, sempre E nunca desistir, nunca Olha aqui a frase aqui do lado, ó Meu lema de vida Sempre tentar, sempre E nunca desistir, nunca Seu eu está entrando no perímetro da lua Lua de lunático E mundo da lua Do lelé da cuca Sem parar Conselho acertado Pode não ser útil Neste momento De loucuras e maluquices felizes Da ilusão necessária De ser feliz Tenha com você Comprimido para dor de cabeça Lanterna Lanterna Poderá ser útil Lanterna Poderá ser útil, hein? Preste atenção no que vai acontecer Das 10 horas da manhã Até as 13 horas 10 horas Até as 13 horas Seja feliz com Suco de maracujá Do já E inmediatamente Suco de maracujá Do já E inmediatamente Suco de maracujá Vamos agora para a virgem Virgem santa Não deixe para amanhã Porque tem que ser feito hoje No já E inmediatamente Isso vai fazer você se sentir feliz Pelo dever Do trabalho útil Tem que fazer hoje, hein? Não é para deixar para amanhã não, hein? Ó Para fazer agora Imediatamente Imaginação e vontade de fazer Nunca lhe faltou Nunca lhe faltou, né? O que lhe falta no momento É o incentivo De uma remuneração E recompensa justa Do seu merecido Verdadeiro Desenho na parede Irá lhe trazer Boas ideias E esperança E esperança Não esqueça da questão Relógio Ó o relógio, hein? Que seja feliz com Seja feliz com Tcham 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 Sorvete de abóbora E coco Sorvete de abóbora E coco, hein? Olha Vamos para Libra A bola está em cima da mesa Junto com muitas coisas Que você está sempre usando No seu dia a dia Do universo Das possibilidades Diversificantes Momento sério É necessário Na hora da piada Sem graça Do momento Errado Então a piadinha Sem graça No momento errado É necessário Momento sério Escolha com cuidado As suas palavras Preste atenção Na reação das pessoas Quando você estiver falando Aquilo que alguém Não vai gostar De ouvir E saber Então preste atenção Nas suas palavras Quando você estiver falando Porque alguém Não vai gostar De ouvir E saber Aquilo que você está falando Então cuidado Com as suas palavrinhas Gasparzinho Será sua lembrança Feliz Olha o Gasparzinho aqui Gasparzinho Fantasminha Camarada Gasparzinho Fantasminha Camarada Gasparzinho Eu assisti esse desenho Quando eu era criança Da minha época Gasparzinho Gasparzinho Será sua lembrança Feliz Que é o Fantasminha Camarada Lembranças De uma época Maravilhosa Em que Outras pessoas É que pagavam A conta E resolviam Os problemas Que época Maravilhosa E com Gasparzinho No coração Com Gasparzinho No coração Seja feliz Com Hambúrguer Da sua preferência No lugar Sagrado E consagrado Hambúrguer Que eu estou me referindo É o tradicional X salada X tudo X mais alguma coisa Enfim O lanche Maravilhoso Que está aqui Que já faz alguns meses Que eu não corro Esse lanche Então deixa eu olhar Bem a fotografia Pelo menos a foto A gente tem o direito De ver Então Venha Seja feliz Com Hambúrguer De sua preferência Do lugar Sagrado E consagrado Vamos agora Para Escorpião 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 Use roupa nova No dia de hoje Não ande Do lado esquerdo E veja De longe O que está acontecendo Antes de ir Até o local Do seu destino Então Quando você estiver Quase chegando No seu destino Você para E fica observando De longe O que está acontecendo Lá Você está indo Para lá Não está indo Para lá Então aí você Para Meio escondidinho E fica olhando O que será Que está acontecendo Ali O que será Antes de você ir lá Então você tem que ver O que está acontecendo Aí você vai estar Mais preparado Quando você chegar Acredite Na esperança De um novo amanhã Conserte o que está Quebrado E veja com alegria Que você conseguiu Consertar O que tem que ser Consertado Você mesmo Vai consertar O que tem que ser Consertado Cor azul Será A orientação Recebida 311 96 76 76 Serão os números Da consideração Números da consideração Deixe o carro Verde passar Deixe o carro Verde passar E ir embora Longe de você Então deixe o carro Verde passar E ir embora Longe de você E seja feliz Com Seja feliz Com Goiaba Vermelha Olha a goiaba Vermelha Tem que ser vermelha Tem que ser vermelha A goiaba Vermelha Ela tem Vitamina C Que é muito importante Nos dias atuais Antes de terminar O horóscopo de hoje Eu tenho que fazer Um aviso De alerta Que é muito importante Que você Contribua Com um patrocínio Mensal De apenas Um real Quando você estiver Patrocinando Ajudando Com essa doação Esse patrocínio De apenas Um real Mensalmente Para o velho palhaço Aqui Além de você Estar ajudando O velho palhaço Aqui Na questão De sobrevivência Tanto o velho palhaço Como os cinco cachorrinhos Que moram aqui Você também Estará patrocinando Todos os trabalhos De pimpão Na internet Que são vários Esse velho palhaço Aqui Não tem grandes Patrocinadores Não tem Renda mensal Não tem Aposentadoria Não tem Décimo terceiro E esse palhaço Aqui Nesse momento Só tem você Com seu patrocínio Mensal De um real No mês dez Que é o mês passado Tanto eu Como os cinco cachorrinhos Nós ficamos Dois dias Sem alimentos Quando eu consigo fazer Apenas uma refeição Por dia Já é um milagre Em minha vida E nesse momento Já estamos recebendo O aviso Da imobiliária Que se eu não pagar O aluguel atrasado Pela segunda vez O velho palhaço Aqui Junto com os cinco cachorrinhos Nós seremos Despejados Da casa Da casa Onde moramos Assim É importantíssimo Que você ajude E patrocine Pimpão Com apenas um real Ou mais Para o Pinks Que está aqui Do lado Você almoçou Você almoçou Hoje Você tomou O seu café Da manhã Você vai almoçar Hoje O velho palhaço Aqui tem que esperar A noite Para poder fazer Uma refeição Porque no momento Nós só estamos fazendo Uma refeição Por dia Então se você puder Ajudar O velho palhaço Não deixe De fazer A sua contribuição Mensal De apenas Um real O velho palhaço E os cachorrinhos Nós agradecemos Quem puder Ajudar Com apenas Um real Ou mais Para esse Pinks Que está aqui Do lado Até o próximo Programa De Horóscopo Do Pimpão Para vocês Sempre De Horóscopo